E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje com o FPS mais difícil que eu joguei na minha vida. Estamos jogando o Combat Army, ele é de graça. O link pra baixar vai estar... Ah! Põe a cabecinha, põe, viado, põe, viado. Eita porra. Perdi, perdi o cara de vida. O link pra baixar vai estar aí na descrição, cliquem ali embaixo. O Combat Army está fazendo aniversário, sim, seis anos, é por isso que estamos aqui jogando. Porque está rolando muito prêmio e eu ganhei um monte de prêmio, tipo skin, tipo... Não é uma porrada de coisa. Só de você, se você já tinha conta, abre lá e dá uma olhada. Que, com certeza, você vai ter os prêmios lá na sua caixa. E se você criar, sua conta também vai ganhar coisa. Então, este é o momento, jovens. E por que eu estou jogando o Combat Army? Você deve estar se perguntando. Porque é o seguinte. Esse é o FPS mais difícil que eu joguei na minha vida. Sem sombra de dúvidas. Se alguém falou que eu estou de hack, ele... Ah, o B-Maya falou que eu estou de hack. Estou de hack, sim, querido. Estou de hack, sim. Estou gravando aqui o hack, filho. Só vem. Irmã, na moral. Esse é oficialmente o FPS mais difícil que eu joguei na minha vida. Eu não tenho dúvida. Sempre que eu jogo algum jogo, seja Warface, qualquer jogo que eu sempre joguei de FPS, alguém vem e fala... Ah, joga o Combat Charms. É de graça, é bem legal. E ele roda em qualquer PC. De fato, ele roda em qualquer PC. Ele é um jogo bem simples mesmo. Mas, maluco, se você jogar esse bagulho aqui bem, velho, você come qualquer FPS, brother. É muito difícil. É muito difícil. Estou aqui jogando. Já vai fazer umas 10 partidas que eu estou jogando. E aí, eu estou tentando gravar já faz umas duas. Eu quero gravar uma partida decente, né? Esse aqui, pelo menos, o cara me falou que eu estou de hack. Eu já fico um pouco mais feliz. Eu não estou de hack. Eu não estou de hack. Mano, é muito difícil. É sério. É muito difícil mesmo, assim. Eu estou apanhando muito nesse jogo. Por enquanto, eu acho que eu matei três e morri duas. Então, eu estou com KD de 1.5. Mas, eu tenho um desafio ali de terminar com KD 1. Olha, na moral, mano. Ele é muito difícil. Vocês não estão ligados. Uh! Ah, tomei. Eu fiz o cara voar e tomei um bocão. Mano, é sério. Ele é muito difícil. Eu estou até preocupado. Porque... Caraca, é muito difícil. O cara sabe de tudo. Olha aí, ó. É por causa da granada. Gente, os caras estão muito me acusando de hack. Eles não fazem ideia de como estão jogando essa bagaça. Aí, errei. Ah, não. Eu não podia ter errado essa, velho. O cara nem sabe que eu joguei aquela galera. Ele na cagada. Ah, mano. Olha isso, velho. É muito difícil, velho. Na moral, na moral. Eu estou falando muito sério. Se você joga isso aqui, você joga qualquer jogo. Pô, a gente não está fazendo o objetivo, que é capturar a bandeira. Vamos correr aqui. Espera aí, eu vou de pena nojenta. A pior jeito é que não é OP, tá? Ela é uma arminha muito tranquila. Ah, outra coisa bacana. Eu estava vendo, pessoal. E que o jogo... Mano, também é o jogo que mais pode personalizar skin de FPS da história, né, mano? Você consegue mudar tudo. É máscara. Eu estou com uma máscara muito louca do aniversário que eu ganhei e tal. E vai liberar. Ou já liberou. Mas eu acho que ainda vai liberar. Eu vi um cara com a máscara. Mas, pelo que eu saiba, vai liberar ainda a máscara do Guy Fawkes, do V de Vingança, velho. Que é uma máscara que a galera pede para cacete. Cheguei na bandeira dos caras. Espera aí. Vamos guardar um pouco de energia. Ah, alguém me ajuda! Ah! Vou rir. Mas deu... Ele recupera. Ah, ele recupera. Boa! Boa! Começamos a levar a bandeira, jovem. Desfocamos no objetivo, mas o meu KD não está no objetivo ali ainda. Olha, velho. Ele é muito difícil mesmo. Sério. Esse mapa aqui, ele dá um pouco para respirar, mano. Mas tem uns mapas... Que a parada é muito... É muito frenética. Vocês não estão ligados. O grau de fre... Olha! Maluco, eu descei de hoje ver esse tiro, velho. É muito difícil mesmo. Na moral, se você jogar um combate-arma, parabéns. Porque é muito difícil, mano. É muito difícil. Sério. Se eu PC rodar só ele, aí eu entendo. Porque, mano... Olha, vou te falar. Pega um PC e vai para o competitivo de qualquer outro jogo, viado. Olha, é muito difícil, mano. Olha o tiro que esse cara acertou, velho. Olha isso! Mano, mano. Sério. Na moral, é muito difícil mesmo. É muito gostoso, velho. Ele é bem levinho mesmo. Ele está rodando. Para vocês terem noção, eu estou gravando aqui a 60, né? Que é o máximo que o YouTube aguenta. Mas ele estava rodando a 400 frames no meu PC. Então, isso é muito legal. Para você pegar a mira de FPS, para você pegar a manha... Esse jogo é muito... Queba! Tomei. Mano, eu nem vi de onde eu tomei, velho. Vocês têm noção disso? Eu vou tentar abrir por aqui com a P90, mas não vou conseguir chegar muito longe, não. Pior que eu vou morrer rapidão. Vamos tentar arremessar uma granada aqui no meio do nada. Ah! Trouxa! Ainda bem que aquele ali é ruim, hein? Isso aí, amigo. Isso é ruim. Vamos por aqui. Vamos tentar abrir caminho. Pera. Aqui é a caverninha do risco, né, mano? Bandeira está ali. Bandeira está ali. Bandeira está ali. Bandeira está ali. Corri. Ah! Eita! O que foi isso, mano? Bomba não! Ah! Tira uma trap ali, ó. O cara deixou uma trap ali, mano. Ai, que chato, hein, velho? Pô, está felizão. Que difícil. Eu vou tentar abrir caminho aqui pelo fundo de novo, mano. Aqui trocate aqui em cima eu já vi que eu não estou dando conta, não. Então vamos lá. Tem que economizar bem aqui a energia, né? O esquema de energia do jogo é bem complexo também. De stamina, né? Ele oficialmente tem um sistema de... Olha, mano. Olha, mano. Eu não consigo acertar, não, tio. Eu sou muito boladíssimo nesse jogo. Estou 5 barra 9. Sou o segundo melhor do meu time ainda. Caramba, muito treta. Muito treta. Mas vamos lá. Vamos insistir. O link está aí para você baixar essa bagaça. Jogo muito levinho. Baixei em 3 minutos. E, ó, esse é o momento para começar a jogar. Se eu estiver afim... Aê, garoto! Fiz uma kill com minha P90. Ok. Eita! Malandro! Malandro! Eu não sei de onde o cara vem, velho. Não pense que o sniper apenas fica parado a distância. Beleza. Aqui no Combat Charms a galera pula, rola e faz as loucuras todas. É muito difícil, mano. É muito difícil. Uma coisa que eu curti muito é esse... Cada kill que você faz, né? Ele brilha na sua tela. Ele brilha aqueles... Quantas kills você tem na sua tela. Isso é muito legal. Me lembra no GTA. Tem um videozinho de um joguinho, né? De um FPS. O filho do Michael joga, se não me engano, um FPS. Eu não lembro o nome do FPS agora. Essa torre aqui, os caras estão em cima dela. É uma impressão minha. Deixa eu tentar ver. Ah, bobão! Era você que estava me enchendo as paciências, né? Beleza. Conseguiu abrir um espacinho. Estou vendo que tem cara dando tiro daqui. Então tem inimigo aqui. Cacete, mano. Como todo FPS... Ai, 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 ai. Cacete, mano. Ah, mano! Olha isso! O cara é muito rápido. O cara é muito, muito, muito rápido. 9 barra的 11. A meta aqui é só ficar positivo, né? Se eu ficar positivo, eu concluo o meu objetivo aí na pista. Roubar a bandeira? É! Mais difícil, né, meu? Mais difícil. Faz que a gente anda mais rápido, eu preciso pegar a manha de dar com a faca aqui Ah, caraca, eu vi esse cara, mano, mas ele já tava mirado quando eu pensei em mirar nele Eles tão se aproximando da bandeira, eles tão ganhando caminho, velho Ó, tão no subsolo ali, talvez eu pudesse arrumar outra entrada Eu tô muito defensivo aqui, né, eu tô muito protetor de bandeira Ah, mano, olha essa mina Olha essa mina, na moral, esse cara é muito, ele é muito forte Ele é muito forte Eu vou tentar nascer aqui, trocar pra P90 e ver se eu consigo pegar esse filha da mãe, velho Cara, é muito forte, ó, ó, rolou tiro aqui, ó, rolou tiro aqui Deixa eu dar uma descida aqui, desci mega, deslizando pela neve Beleza, o time tá aqui todo protegido, eles precisavam roubar a bandeira dos caras, velho Precisavam roubar a bandeira dos caras, mas é muito difícil Uh, revenge Toma essa vingança aí na sua cara, rapaz Você não conseguiu defender a sua bandeira, roubaram a minha bandeira Como assim? Filha da mãe, velho Fazer essa entrada aqui por baixo, ó Fatia aí Ah, não, 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 não é possível, não é possível, amigo Você não tá purinho não, parceiro, como isso? O cara já chegou no pré-file No pré-file em mim, olha Que rapaz, rapaz, esse jogo é 13 Esse jogo é 13 demais, é muito difícil, mano O monstro tem que sair Ai! Gostei muito que saí da jaula aqui Olha, pegou a bandeira Pegou a bandeira ali, cadê? Não, a gente também tá correndo com a bandeira Pera, troca pra faquinha, troca pra faquinha Troca pra faquinha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah! Ah! Grenade Mas, oficialmente, o FPS mais difícil que eu joguei na minha vida, velho Ah, mentira, eu não errei essa não, hein Eu acertei ali, ó O maluco, eu que matei ali também Boa, mas tá foda Tá fluida mesmo Olha, olha, já tá rolando uma treta ali no chat Yeah! Ta-ta-ta Play! Toma essa aí, rapaz, pra ficar ligeiro Foi o cara que roubou nossa bandeira Os caras roubaram duas bandeiras nossas, time Vamos deixar mesmo? Não é possível Não é possível, mas eu já achei isso muito perigoso Mano, na moral, eu estou jogando muitas partidas aqui Pra pegar essa manhãzinha rápida do jogo Ele tá osso, meu Eu vou daqui a pouco mostrar as skins Ai, meu Deus do céu Viu da torre ali, viu da torre Faquinha Eu tenho que pegar o hábito de correr com a faquinha Mas é uma parada que eu ainda não me acostumei ainda Aqui, 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 ó Ah, ferrou Uh, matei ainda, nem creio Não, não, não creio Ah, fila da mãe, onde esse cara tava? Olha onde esse cara tava Esse iniciante BD aí Esse iniciante tá osso Esse maluco aí tá me perseguindo Início da rodada Ele sente meu cheiro pelo mapa É um negócio de louco, assim É um predador natural de patife Deixa eu vir aqui pela lateralzinha Também em cima da nossa bandeira Ó, 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 ó Tem cara ali A trocação de tiro está franca ali Ai, ai O cara roubou essa bandeira de novo O tal do Snowy Esse Snowy é o maior ladrão de bandeira que eu já vi, filho Eu não consigo alcançar ele, não O cara é bom mesmo É, ele foca na bandeira, né Ele tá 2 barra 4 Mas já é a terceira bandeira que ele vai roubar, gente É muito difícil Chega Ah, olha o Snowy ali É, não tem não Você não conseguiu defender a sua bandeira Eu sei, eu percebi, né Olha isso Cara, na moral Na moral, os caras jogam Demais Eu ainda tô um dos que mais tô matando aqui no time Mas não dá não, filho É muito high level isso aqui pra mim Sério, na moral Na moral Se você joga esse joguinho De buenas Você joga qualquer FPS, mano Você vai recuperar a bandeira, vamos lá Recuperei, recuperei Boa, 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 boa Vamos aqui fazer uma entradinha Vamos passando por fora Ah, mano Não tem como não Não tem como Isso é um pouquinho da partida Tinha mais 3 bandeiras pra roubar Mas antes de terminar esse vídeo Eu queria mostrar os itens que eu ganhei de aniversário Só queria mais um Só queria mandar mais um bocão, velho Porque até agora Agora eu tô triste Ah, não tem como não, velho Olha esse cara aí, mano Esse cara aí, amigo Esse maluco joga demais É um negócio de louco Ah, granada aqui no meu pé Muito rápido, muito rápido Ah não, sério Filha da mãe Me vinguei do cara Ah Não Bota aqui, filho da puta Não vai dar Não vai dar Jodeu Muito difícil, jovens Bom, mas pera aí Eu vou treinar um pouquinho Eu vou ficar melhor Pra ver se vocês tiverem dicas Para dar sapas O jogo é errado É um FPS bem diferente, mano Eu não esperava que ele fosse assim, não Eu quando falava Eu pensava Eu vi os vídeos Eu pensava que ele fosse mais genérico Mas ele não é não Ele é bem Bem complexo E bem difícil Bom, ah Eu não vou ganhar minha XP O que é muito triste Mas tudo bem Porque eu tô jogando várias aqui Depois eu recupero Ah, ó Só pra vocês terem uma noção da minha skin Eu ganhei aí, ó Essa máscara de aniversário Esse chapéu e essa mochila Eu creio que todo mundo vai ganhar Eu não faço ideia Mas creio que sim Ah, você clica aqui, né No menu E aí tem pertences aqui E aí vai ter vários itens Mano, tem muita coisa rolando Inclusive Deixa eu ver se eu consigo achar aqui É... Não é equipamento Aqui, ó Isso que eu queria aqui, ó Tá rolando bônus de XP E bônus de GP Bônus de Gold Pra você comprar as paradinhas Depois do Mercado Negro E pãs Então esse é o momento pra você Você que parou de jogar o Combat Arbs Esse é o momento pra você voltar E você que nunca jogou Esse é o momento pra começar Roda em qualquer PC O link tá aí no topo da descrição Muito obrigado, Level Up Pelo convite Pelos itens Eu gostei muito de testar aqui E, mano, é difícil Esse jogo é difícil Vou te falar, velho Se você joga isso aqui Ó, eu tô batendo palma Você é foda O jogo é muito difícil Beleza, mano É isso aí Muito obrigado por ter assistido até aqui Muito obrigado, Level Up Link no topo da descrição Baixe, é de graça Tamo junto, galera Ó, beijinho Até a próxima Fui